E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal River Slow HD Bora lá rapaziada, reagir a várias batalhas insanas aqui que eu separei para vocês Rouds épicos e sinistros rapaziada E coloquei algumas batalhas novas aqui Só bora reagir, só bora, porque eu tô fazendo hora demais E eu agradeço muito a você de coração, tá? Agradeço muito, 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 só bora, bora, bora Só roubar aqui, é isso, tamo junto Eu te mato nesse instrumental Esse é o trio de que rima, Bel Quanto creio cara de mal Tá olhando no meu olho, pode ver Eu me servo o brilho no olho que você nunca vai ter Não mesmo, porque o brilho que você tem é de derrotado O meu brilho é do cara que foi frustrado Deu a volta por cima e tem conquistado Agora você vai ver qual que é a fita Porque mano, vai daqui pro jazigo Você não vai arrumar nada comigo Sem seus amigos, você não consegue, é nisso Ei, rima por favor E não encosta a mão em mim Você sabe que você tá fraco Já tá rimando anos assim Tá rimando no meu ouvido Desculpa, aliado Você não viu no meu Instagram Já tem um mês que eu tô casado Olá, nossa Olá Olá Eu acho que você tá à toa, tô correndo no octogano. Cadê sua rima boa? Eu acho que eu não tô achando. Entendeu? Isso aqui é criança, esconde, esconde. Seu talento, você escondeu. No escondinho. Ele achou, já não pega, pega. Você se ferrou, porque tá com você. E a rima, mano, você não portou. Então agora, só pra mostrar pra você que você é fiote do César, acaba a conversa. A rima boa que eu tenho tá na minha mente, onde você não acessa. Só tem pra ele, cara. Tá louco, passou. Ó, cê sabe que esse cara é um fudido. Poxa, lá, ele foi horrível, falou o nome de um conhecido. Já que é pra falar de quem cê vai ficar no bolso, pode crer. Você sempre vai ser uma cópia do JB. Melhor que ser uma cópia de você. Respeita o neguinho em tudo que ele vai fazer. Primeiro, você mostrou o quanto que é vacilão. Uma rima do César, duas rimas do Magrão. Hoje o Prado te espanca. Cê se perde da trilha. Prado versus Barrio. Pra representar da família. E a girassol. Você pode me pôr na sua mira. Porque eu vou limpar o jardim. De quem tá plantando mentira. Só que essa planta é verdade. Por isso eu te mato na linha. É hoje que o monstro da norte Vai morrer por uma florzinha. Tá entendendo a parada. Tá ligado que eu fico uma fera. Sou inofensivo. O gancho ele vem. De onde cê menos espera. Essa rima é minha. Cê tá me copiando. Mandando essas horas rimas que eu mandei há alguns anos. Você é a florzinha. Eu mastigo igual o Mec Feliz. E aí florzinha eu vou te cortar pela raiz. Esse é o Mec Feliz. Na hora que você tem tom. Só que o Mec também tem um brinquedo. E o meu é de furar moletom. Tá me entendendo caralho? É desse jeito é meu suor. Cê mandou as rimas minhas. Peguei a sua rima e fiz algo bem melhor. Tá suave vou batendo em você. Sem maldade eu encaixo no tom. Você fala que o seu brinquedo vai furar moletom. Pode atirar 20 bolas do meu peito. Que se não acertar nenhuma da minha cima eu vou estar na história do mesmo jeito. Na história do mesmo jeito pra te atirar nesse show. Você quer que eu atire? Quem quer? Grimpom, grimpom. Tá entendendo? Eu só faço meu show. O que você faz se chama freestyle. O que eu faço é tipo um pocket show. Esse cara quer rimar. Grimpom, grimpom. É o DMC de Guarulhos. Só flow, só flow. Abassou, mano. Abassou. Vou tomar a coça. Porque a vitória do Pradoé aqui é muito notora. Você tem o flow, tem presença. Mas o meu tio tem história. E o DMC da Norte? Eu não acho tão legal. Por dentro você é um menino. Por fora? Marra e cara de mal. Essa parada. Tá entendendo? Eu sou cabra da peste. É da hora que você é cara de mal. Eu sou a cara da Zona Leste. Da hora, da hora, da hora. Abora, Guri versus Johnny, hein? Mais um, três, dois, um. A vida não é resort. Essa é a contagem regressiva que a plateia faz. Pois sabem que vem sua morte. Você não tá entendendo o que aconteceu? Mano, isso você não compreendeu? De tanto falar que os outros tá no bolso. Hoje você acaba parando no meu, cara. E agora de volta, tá? Vem. Juro inspirado, hein? Vai me guardar no bolso, ó. Olha que ridículo. Mas aonde que você vai guardar minha gima, minhas inteligências, meu dente e meu título? Vem. Hey! Não adianta reclamar não o arrombado. Você tá achando ruim? Faz assim, manda o pique pro jurado. Jamais, vou te explicar. Se não gostar do voto do jurado eles tão ali é só desafiar. Por isso agora meu mano isso não me convém. Mando o polê, quis gargar no meu bolso a sua postura. É uma pena que você não tem. Tá ligado que o seu desafio é jurado. É, desafio de novo depois do ser amassado É, pode me olhar com essa cara de deboche Bate você, bato o balão, bato o balão, bato o dorote Agora eu entendi, mano Rimas em 3, 2, 1 Ele ficou todo desesperado, agora me fala o que que adianta Ele não tá entendendo meu mano, pra casar você se adianta Eu sou do tipo que come quieto, por isso que almoça e janta Leva uma doa e olha pro Orochi que o ovo dele tá parado na tua garganta Isso é louco, mano Monstro demais Vambora Rimas em 3, 2, 1 Rima Eu também não sou suporte, cuzão O nome disso é freestyle Eu chego lá pidando o índice e mostrando cada detalhe Sabe meu mano, que o nome disso é freestyle Eu não tenho um rimado de suporte, eu tenho um título com o pochilane Viro que não adiantou nada Por isso que ele não avança Ele não entende de nada E não é isso inteligente Ele só se cresce como homem Se tiver na frente de criança O cara dos 10 anos de corre Tá meidando na minha frente Salão Rima temporada Você é meu saco de pancada Você sabe Eu sou da tropa do Leleu Mas tem criança e tu apoio o mar do que o Samuel Monstro, monstro, monstro Se tem que ter no pit já tá tocando E esse trio agora eu já tô matando Hoje você se fode O rei do Mugabe matou a rainha do DETRON Não, você tá tentando Vamos ver se isso você tá efetuando Ai, sem maldade Hoje você só mata em banda Não é rainha de Zezóide Não é rainha de Wakanda Era rainha de Wakanda Só que agora, mano, você não ente E por isso você dança Você não entendeu Ô, seu arrombado Você ainda não percebeu Que o Black Panther tá do meu lado Nada a ver Pra mim você é fraco Eu sigo nessa fita E agora explana os fatos Até porque você perde É claro o seguinte Não pra aquela rainha Mas pro rei da Gabi Fim, tem Uou Você é otário Pra mim você não rima Você não tem vocabulário Mano, tá ligado Que agora eu queimo Igual cigarro Mano, eu nem tenho veículo Mas passo um carro Mas agora, meu parceiro Eu vou bater coquete A rainha do Detroit Mata o flow de Bumpepe Por isso mesmo Que você não é sagaz Eu sou rainha de Wakanda Lá você não pisa mais Vem, vem, vem Vambora 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 3, 2, 1 Vambora Eu sou o rei de Wakanda E eu mato esse trio Mato no Detroit Bumpepe Eu sou o pateira negra E só volta pro ventre Agora se fode Eu sou o Wakanda Pra sempre Tenta velho Mano Porque seu pensamento Ela é pequeno Você era de Wakanda Você perdeu É o seguinte Que a rainha te amando No pantalho de HB20 Ele tá de HB20 Só que agora ele deu fala Por isso na minha base Você já não intercala Porque é desde as antigas Que você só paga de mala Eu vou roubar seu HB20 E te botar no porta-marra É louco É louco Monstro, Monstro É louco Monstro, Monstro Monstro É que vem 3, 2 Piba Vai roubar o HB20 Então faz rima Com seu nome Você não vai me dar Fatality Usando as rima Do Johnny Tá ligado E olha só Introsa Você tá mais Uma ponteira Cor de rosa Ai Que rima de otário Você já tá ligado Mano Que isso foi hilário Eu matei Uau 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 É louco Eu acho Eu acho Tábato 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 3, 2, 1 Diba Falei que você era o irmão do Gato de Botas Você foi feito de chacota Então, hoje eu rimo com amor, você é um ovo, sua derrota é cara, então gema de dor Ae, 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 vem assim, fazendo a rima que é foda, sabe, você é ruim Sem maldade, mano, a sua rima não inova, é um ovo que tem casca, o MC que é casca, casca grossa Ae, ae, vem assim, sabe, quem que vai me negar, agora eu chego, meu bolinho Sem maldade, a rima já colabora, The King of Detroit, não falta força agora Ae, 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 nos chamassa, fazendo essa rima, quebrando, sua cara passa Como se fosse um caramujo, ou um ninja, um caramujo, e nas calças esse caramija Ae, 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 você tem medo, não entendeu que nesse enredo, sem maldade, camarada, você já errou O que é isso, um minuto, foi a música, um flow Da hora, da hora, da hora, da hora Batalha insana, rapaziadinha Agradeço você de coração, pelo apoio, pelo carinho Se inscreva sempre no canal, sempre ative o CDI Sempre deixa o like e sempre deixe Os comentários, top 5, top 10 CBCs que você mais gosta Rapaziada, tamo junto sempre É nóis, Rima Slow HD Aqui, tamo junto E sempre deixe nos comentários sugestões de batalhas Pra eu reagir aqui, hein, é nóis, falou